Como que vocês voltam para o Rio? Feliz, né? Acho que feliz. Acho que a gente veio para isso mesmo, em busca da vitória, como todos os jogos. A gente sabia da importância, por conta dos últimos resultados, da cobrança que existe nesse grande clube. A gente estava ciente disso e procuramos esquecer o que passou, que foram essas três derrotas. Ficou focado nesse jogo, com toda a dificuldade que encontramos hoje. Vários jogadores terão a oportunidade de jogar, como o meu caso, o do Calegari. Enfim, dificuldade que a gente encontrou, mas a gente superou juntos e conseguimos uma boa vitória. Espero que a gente possa dar sequência nessa reta final do Brasileiro. Porque a gente tem um objetivo que é colocar o clube novamente na Libertadores. E aí, Colô, concorda e discorda? O que achou da declaração? Deixa aqui nos comentários e se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdo variado do Flusão. Deixa o like se gostou, deslike se não gostou. Compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais. Um cheiro de saudações, Colô.